Boa tarde pessoal, hoje eu estou aqui com a carcaça do motor, esse motor bateu e empenou as carcaças aí o que aconteceu, essa parte aqui eu já consegui retificar, eu fiz uma ferramenta aqui no torno para poder fazer essa retífica, como aqui na minha cidade a gente não tem nenhuma retífica que faça esse tipo de serviço, aí eu fiz a ferramenta, a ferramenta está aqui, é de uma haste de amortecedor de carro tem a irregulagem para poder fazer o ajuste da ferramenta para cortar, aí hoje eu estou fazendo a do desbalanceiro que é o balanceiro da moto, para vocês verem o tanto que estava empenado, só pegou em uma parte da carcaça não pegou nada ainda, a ferramenta só tirou o cantinho que estava empenado mesmo, o canto que estava ovalizado para dizer a verdade, e lá tem uma bucha, aquela bucha que está internamente ali, foi uma bucha de alumínio que eu fabriquei ali no torno, e já tinha feito outras ferramentas também, essa outra aqui foi eu que fiz aqui também, é de um haste de amortecedor também, essa foi feita com esse pedaço de bronze que foi a parte que eu alinhei o centro onde pega a cambota, esse centro aqui onde pega a cambota eu já alinhei e já está prontinho, agora esse aqui ainda estava amarrando um pouco aí já dá para ver bem direitinho, porque era que ele estava amarrando estava segurando aqui só um lado, como ele levou uma esquenta muito grande deformou essa parte aqui da carcaça, e a gente está retificando beleza? quem gostou do vídeo aí, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho aí para os próximos um abraço aí para todo mundo, fique todos com Deus e até o próximo vídeo